O congresso será entre 26 e 29 de julho e as exposições ficam em cartaz até agosto. Vale a pena a visita. Curitiba foi a primeira cidade brasileira a implantar dois programas de incentivo à adoção de cães a partir de testes de convívio. Eu fui conferir de perto e me encantei com a iniciativa. Olha só! Petiscos e carinho, muito carinho. Bacon tem dois anos de idade. Há um ano no abrigo já foi adotado e devolvido. E agora passa por um treinamento que leva aproximadamente cinco dias. Muito bem! Parabéns, cara! Ele vai aprender a andar junto na guia, o senta, o deita, o fica. E são comandos básicos que podem ser usados no lar, no novo lar. Então o intuito é fazer com que um cão consiga interagir melhor com os humanos e outros cães e sejam treinados. Então isso possibilita uma adoção permanente. A iniciativa faz parte da pesquisa de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal do Paraná, desta médica veterinária especialista em comportamento canino. O projeto amplia aspectos desenvolvidos no mestrado, que criou protocolos de interação entre humanos e os cãezinhos. O que esse protocolo traz para os cães de abrigo? Traz uma maior sociabilidade para eles. Eles começam a interagir mais com os humanos. E quando a gente tem esse grau de sociabilidade aumentado, isso aumenta a chance dos cães serem adotados. A partir disso, foram criados dois programas que pretendem contribuir para que cães ganhem novos lares. O Programa Passeio para Adoção é um programa que permite que famílias voluntárias se candidate através de um Google Forms, muito fácil. E elas são candidatas a levar os cães para passear. Então, esse passeio, o cão vai usando um colete escrito Me Adote. E esse passeio faz com que, além de tirar o cão da baia, tirar o cão do abrigo, que é bem importante para eles, que eles possam ser vistos pela sociedade. E o lar adotivo é a mesma coisa. A família pode se candidatar através do Google Forms e levar esse cão para passar um final de semana com ele. Então, é o lar adotivo, é o cão vai dormir fora. Então, isso é bem importante porque a família pode, como o pessoal diz, fazer um test drive com o cãozinho, passar o final de semana. E o intuito é que essa família goste tanto desse final de semana e que fique com o cão permanente, não devolva mais. A capital paranaense é pioneira neste tipo de iniciativa em parceria com a Rede de Proteção Animal da Prefeitura Municipal de Curitiba. E já tem resultados bem positivos. Nós treinamos 60 cães, né? Desses 60 cães, 48 já foram adotados e não foram devolvidos. No Centro de Referência para Animais em Risco, uma das instituições que fazem parte do projeto, nenhum dos animais que passou pelo treinamento voltou para o abrigo. Andressa levou para casa Todd, que está à espera de um lar adotivo. Ele está fazendo pose nas fotos e, pelo visto, está adorando a experiência. E não é só ele, não. Até eu também entrei nessa questão do programa, acabei adotando um dos cães que a gente treinou aqui e também ganhou uma família lá em casa. É um amor incondicional, né? Eles são muito gratos por serem cães que já passaram por algumas situações. Então, quando eles ganham um lar, amor, carinho, uma cama quentinha, eles são eternamente gratos. Todos os cães que participam do projeto são treinados, castrados, vacinados e vermifugados. O Bubba fez parte do projeto, passou pelo treinamento e foi adotado pela Aline no início do mês de junho. O cão havia sido resgatado pelo abrigo em março do ano passado. O Bubba foi o primeiro cachorro que eu levei para passear nesse programa aqui do CRA. E foi um cachorro que eu me apaixonei desde a primeira vez que eu vi. Ele é um cachorro muito especial, muito legal mesmo, muito simpático, querido. E, por ironia do destino, ele foi o único cão que não foi adotado desse programa. Então, quando eu me mudei para um apartamento maior, eu procurei, na verdade, procurei saber se ele ainda tinha sido, já tinha sido adotado ou não. E aí me falaram que ele não tinha sido adotado e aí eu resolvi adotar ele. Abrigos mais vazios, casas mais cheias, todo mundo só sai ganhando. Só alegria. Ele é um cachorro bem tranquilo mesmo, é um companheiro, assim. Por eu morar sozinha tem sido uma experiência muito boa poder chegar em casa e ter ele para me receber quando eu chego.